Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça, meu puta que pariu O pior é que tem nem disfarça Tem maldade, não é as facas Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingui que tá tomando, me fez delirar Será que sei, deixa eu participar? Tenho vontade de ser escante Você tem bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Aí é seu lindo, tá santo Tenho vontade de ser escante Você tem bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhante Aí é essa língua passando em mim Manda a cancela, chão pra cá, bebê Alegria demais Que tá olhida Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse jingui que você tá tomando Me fez delirar E por aqui cê, deixa eu participar Vem, vem, vem Só cê tem bem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí é essa língua passando em mim Dando volta na sua boca, fica molhante É essa língua passando em mim Amém.